Eu aprendi a namorar, Cereia, não aprendi de mal, Cereia, tem sete sul-ca-tode, Cereia, um mais sete vinte e um, Cereia, tenho sete namorados, eu não faço por nenhum, Cereia, eu morava na areia, Cereia, me voltei para a expressão, Cereia, aprendi a namorar, Cereia, Cereia, uma peça, 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 uma peça Eu morava na areia Sereia Sereia Pega a outra, pega a outra Eu morava na areia Me mudei para o sertão Sereia Aprendi a namorar Sereia Com o beito de mão Sereia Menina, não jogue pedra Sereia Que eu estou lavando louça Sereia Jogue um beijinho de longe Sereia Que papai não é, não ouça Sereia Como que não quer namorador Jogue um beijinho de longe